Alô vaqueiro do meu Brasil, vamos embora, tô chegando mais uma vez Cláudio Moreno, o mais apaixonado da Bahia Vou contar a minha história, eu também já fui vaqueiro, já domei e burro chucro Eu também já fui roceiro, pra pegar o boi a unha Eu era um dos primeiros, hoje eu sou um cantor, mas já corri no espinhadeiro Pra chegar onde cheguei, até foi fácil conseguir Relevei meus pensamentos, Deus e a minha proteção Que guiou este vaqueiro, nas corridas de morão Só que um dia uma boutranca, feriu meu coração Me derrubou e deu um coice, na fama desse peão Receba pra cantar comigo, Netinho, meu vaqueiro cantador Prazer é meu, Cláudio Moreno, meu patrão Só teve essa potranca, seus pulos eu não resisti Eu tentei de toda forma, tomar eu não consegui Vi os seus olhos verdes, seus cabelos anelados Nem cheguei sentar no lombo, já me fez um derrotado Nem cheguei sentar no lombo No chão da arena fui jogado, vou trancar de cabelão Sem freio não toma não, meu amigo tem cuidado Vou trancar de cabelão, pisar no coração Não deixo o vaqueiro apaixonado Ei Flávio Moreno, meu patrão, é meu vaqueiro Cuidado que esse monte pega, menino Meu amigo Netinho do Forró Foi um prazer ter você cantando comigo Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei se não Eu não sei se não, 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 eu não sei se não